Acabei de achar a entrevista E se ela acha que ela é debochada Ela ainda não viu nada Foi só Mil vezes E eu vou defender minha família Até o último dia da minha vida Defender a minha irmã, o meu pai, a minha mãe Os meus sobrinhos até o último dia da minha vida Ai, vamos pro post do feed, né? Pera que eu tenho que fazer o sorriso A pétala pode ser essa calminha E fraquinha, ela chora É o sentimento dela, mas eu não sou, tá? Eu não sou mais Eu era, eu venci E eu não sou mais E agora eu vou falar tudo Gente, eu só comecei os posts, tá? É porque a entrevista é tão longa, tão chata Tão repetitiva Fazer o quê, né? Foi o que eu achei Que, tipo assim, eu vou ter que ir escutando a entrevista E fazendo os posts aqui Escutando a entrevista e fazendo os posts Ficar ouvindo aquela voz insuportável dessa mulher Eu achei, assim, a entrevista bem tendenciosa Da parte de um jornalista que se diz profissional Porque ele foi colocando os fatos lá Que são inverdades São mentiras Falando que minha irmã tem dois CPFs Gente, pelo amor de Deus A pétala tem uma identidade de Goiás E uma de São Paulo Ela foi obrigada a tirar uma identidade aqui em São Paulo Quando ela foi tirar a carteira de motorista dela Porque ela é novinha Ela fez 18 anos há pouco tempo, né? E quando você se envolveu com ela Era uma criança de 14 anos Será que foi ela que destruiu o casamento? Ou você que foi um abusador velho Atrás de uma criança de 14 anos? Vamos começar por aí, né, meu amor? Eu acho que vocês esqueceram, né? Mas todo mundo de Goiás sabe Quando você conheceu a minha irmã Você tinha uma namoradinha de 20 anos Você lembra dela? Você lembra aquela que te falou que te deu bom gosto Que te apresentou os melhores vinhos? Ela tinha 20 anos E na época você terminou com ela Porque falou que tava apaixonada pela minha irmã Você não lembra? Pois eu lembro de tudo Porque eu tinha 17 anos Quando tava participando das suas festinhas Cheia de drogas, de bebida pra menor Vamos começar assim, né? Já que vocês querem colocar na mesa Vão pão pau na mesa Que agora eu vou falar Eu não sei se você se lembra também Um dia na pecuária de Goiânia No camarote Que a sua ex-namoradinha Essa de 20 anos Que o nome dela começa com G Chegou no seu camarote E começou a te xingar Pedófilo, pedófilo Porque você tava com a minha irmã, né? Que era uma criança